Olá pessoal, estou aqui com a Cristina e com a Angélica, nós estamos aqui na Praça da Sé a feira do artesanato, né, aqui na Praça da Sé em homenagem ao dia do artesão e o que é que vocês trouxeram aqui para a feira na Praça da Sé? Vamos falar Cristina, o que é que trouxe? Trouxemos brigadeiros Vocês tem uma marca, né, que é o quartel do brigadeiro? Exatamente Tá certo, e trouxeram, vamos mostrar os brigadeiros aqui, ó Esse do que que é? Esse é o brigadeiro de café Brigadeiro de café, esse outro? Brigadeiro de ovo maltine Ovo maltine, esse outro? Brigadeiro de limão Limão E o tradicional E o tradicional Em média, quanto cada brigadeiro? Três reais Três reais Mas se eu quiser pedir para a festa um número maior, aí tem desconto? Temos, fazemos o centro do brigadeiro Tá certo O brigadeiro de festa E me diga uma coisa Quando eu não te acho aqui, eu acho vocês aonde? Angélica e Cristina No WhatsApp Vamos começar com o WhatsApp da Angélica 97244-6219 Tá certo, e o seu, Cristina? 99566-2433 Vou mostrar o cartãozinho aqui, ó Quartel do brigadeiro O 99566-2433 O 97244-6219 É da Angélica É da Angélica E o 2433 É da Cristina É da Cristina Sucesso sempre Pro quartel do brigadeiro Muito obrigada Se tem brigadeiro Se tem brigadeiro Tem que ter quartel, né? Tem Tchau 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 Tchau